E aí, voltamos com mais Dragon Age Inquisition. Bom, eu tava planejando em fazer o final do game nesse vídeo aqui. Pelo menos o final da história principal, né? Só que eu fui explorar o mapa porque nós temos um problema. Olha isso aqui. Aqui na quest de abrir aquelas portas, ficou faltando quatro fragmentos. E eu procurei em todos os mapas, eu simplesmente não achei os últimos ocularam. Mas eu achei uma quest no corpo de um elfo que a gente deixou passar. Berço de Sulevin, essas ruínas localizadas na fronteira com a Floresta dos Arvoredos, foram reivindicadas pela natureza há muito tempo. Os rumores indicam que aqui se desenrolou uma antiga tragédia e que uma espada elfa e calendária ainda se encontra aqui. E liberou essa missão, uma espada em ruínas. Segundo o boato, usar uma espada elfa e calendária dentro de uma ruína coberta de vegetação nos limites da Floresta dos Arvoredos. Vamos lá. Vamos tá pegando as missões aqui da mesa e fazendo essa quest aqui. Ah, olha só. Ah, inquisição, conexões... Tem coisas que eu simplesmente não peguei, né? Amigos em cargos altos, estoques raros... É... Segredo... Herborismo, mestre... Rapaz... Postura de viajante... Só coisa ruim aqui, na moral. Plano de guerreiro... Todo mundo do grupo ganha mais defesa... Eu vou pegar concentração, mestre, vai. Pra gente ganhar mais ponto de especialzinho. Vamos lá. Ahn... Patrulha para equipe... Inquisição... Adaga nas costas... Vamos pegar as missões que a gente já completou aqui... E vamos... Lê-las. Ahn... Essa daqui é daquela família, não é? Essa daqui eu não vou ler, não. Preguiça. Beleza. A gente aparentemente resolveu as tretas de família... Botando as pessoas pra casar. Ahn... Cadê... Desmascarem aqueles que cruzam o mar. Vamos ver quem é que tava atacando a Inquisição, né? Três postos avançados na fronteira nevahana... Foram encontrados abandonados sem sinal de luta e sem nada. Destruído ou levado. Mas em cada acampamento... Esta mensagem... Temos sua Inquisição em alta consideração. Os problemas atuais de Teda são grandes. Mas vocês têm a força necessária para enfrentá-los e conquistá-los. Mas virão... Nos preparamos para o dia em que... O dia e mantemos vigília. Não procurem por seus homens. Não planteiem por eles. Eles se entregaram de livre e espontânea vontade a uma causa maior. Em nome dos poderes que cruzam o mar. Os executores... Que isso? Quem são esses caras? Quem são esses executores aí? Os nobres orlesianos ficaram muito felizes... Ah, tá. Isso aqui é negócio dos mercenários, né? Beleza. Bom, seguinte. Consegui tecido, couro... Não tem mais nada para a gente fazer aqui que seja... Que não seja a quest do Varric, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Ah, a quest de ajudar a Vivian desapareceu? Ah, eu não recebi a quest de ajudar Cassandra, galera. Tem a de ajudar a Vivian, mas a da Cassandra não apareceu. Provavelmente a gente tem um apoio pela Cassandra muito grande. Então essa quest de ajudar a Cassandra, ela não aparece. Vamos vir aqui. Vamos vigiar as boas ações da Irmã Ruth. Que é aquela Grey Warden que a gente perdoou. Vamos lá. Josefine vigia ela. Uma adaga nas costas. Ah. Comandante Cullen, eu sei que você está tentando ajudar, mas a guarda pode lidar sozinha com essa investigação. Peço que seus homens devolvam a faca que levaram como evidência e eu investigarei. Aveline. Tá bom, vou devolver. É a Aveline. Acabe com os rumores. Marry them. Vamos acabar com esses rumores. E vamos dar início a quest aqui que a gente pegou aqui. Dois elfos foram encontrados mortos em Empreis do Lyon, vítimas do tempo em comum da região. Provas encontradas em seu acampamento sugerem que eles descobriram o local de descanso da lâmina de Sulevin, uma espada da lenda delistiana. Ela foi perdida durante a Segunda Era e além de ser um artefato histórico valioso, dizem que é uma arma formidável. Os agentes da Inquisição conseguiram rastrear os vestígios dos elfos até a localização da espada. Recupere a espada. Recuperar a espada poderia impressionar possíveis aliados delistianos, especialmente se estivermos dispostos a compartilhar a informação sobre ela. Rapaz, vambora. Dizem que a lâmina Sulevin é uma das melhores armas já criadas. A história de sua perda raramente é compartilhada, mas todos nós fomos afetados pela loucura de Corypheus. Se a espada puder servir à Inquisição, ela servirá a todos nós. Durante a marcha exaltada nos vales, um grupo de elfos usou a espada para derramar sangue inocente. Eles queriam acionar a magia para usá-la contra seus inimigos. Porém, eles foram punidos pela sua crueldade. Espíritos foram além do véu e os atacaram. Quanto à espada, até hoje ela está quebrada em um território amaldiçoado. Ninguém pode tocá-la sem enfrentar o mesmo destino daqueles elfos. A espada é real. Isso eu sei. Quanto à história, não posso dizer. Histórias contadas para assustar muitas vezes envolvem muitos floreios. Isso não significa que algo real não tenha a inspirado. Ok, vamos lá. Nerya, sucessora da zeladoria Elindra do clã Halafarin. Sim, buenas. Eu vou estar levando a Sarah. Eu vou estar levando os Solas. E o Iron Bull. Faz um tempo que a gente não leva eles. Então, essa é aonde a espada de Solavine foi perdida. Perdida ou desutilizada. Há uma razão de que ela nunca foi reclamada. Será que essa espada estará aqui? Eu acho interessante que tudo aquilo que a gente ouve vai confirmando aos poucos, né? Os elfos já estavam em decadência quando o Tevinter atacou eles. Então, provavelmente, eles devem ter feito de tudo para conseguir ter vantagem e acabaram sendo destruídos aos poucos, né? O que é estranho, né? Na história é dito que eles tinham dragões e um monte de coisa para usar e eles nunca usaram. Requer fogo do véu. Ah! Requer a tochazinha. Ainda bem que a gente trouxe um mago, né? Cadê o fogo do véu? Nossa, o que é que tem aqui embaixo? Eita, aranha! Mata, aranha! Boa, matou. Vamos subir aqui e acender a parada ali. Eita, maluco! Um revenant! Um revenant! Mano! Ele matou o Iron Bull. Caramba! Olha o dano desse bicho! Bicho forte, cara! Vamos ter que descer e procurar os outros altares para poder pegar pedaços da espada, né? Aquele revenant deu hit kill no Iron Bull, cara. Ridículo! Se eu soubesse, tinha trazido outro tanque. Que surra, velho! Vamos ativar os altares de cima primeiro e depois os altares de baixo. O que é que tem tanto baú aqui para pegar? Por que o jogo vive tacando baús com símbolos da... Com símbolo do Dragon Age 2, cara? Acho que é só um... Uma espécie de reutilização do conteúdo do jogo anterior, né? Acende, caralho! Não tem como acender, tá muito alto. Beleza! Oh, caralho! Beleza! Já morreu ali o... O revenant. Foi rápido esse aqui, hein? Mais um pedaço da espada. O Iron Bull. Você é muito boa com esse arco, Sarah. É porque eu tenho dois olhos. Beleza! Eu nunca sei se ela é só doida ou se ela é só engraçada, tá ligado? Ela é uma personagem completamente doidinha. Até a foto dela é de maluca. Tá todo mundo sereno na foto ali. Tá ela doida. Vir Tanadal. Caminho das três árvores. Receba os presentes da caça com atenção. Vir Adalene. Caminho da madeira. A gente tem visto muita coisa sobre elfos em Dragon Age Inquisition. O último jogo que a gente viu bastante foi o primeiro. O segundo foi... Faltou muita coisa sobre os deles. Vir Tanadal. Caminho das três árvores. Você deve se vergar como Amuda. Vibor Asan. O caminho do arco. Rapaz. O que os elfos fizeram aqui? Seja rápido e silencioso. Vir Asan. No caminho da flecha. Então, Bor Asan é arco e flecha. Bor é arco. Ah lá, estamos aprendendo o élfico. Rapaz. Rapaz. Então é assim que um fã de Senhor dos Anéis se sente? Quando ele... Quando ele... Lê os livrinhos. Pra cá não tem mais nada. Eu vou fazer questão de não esquipar... É... Nenhuma dessas paradas aqui. Porque... Pode ser que tenha coisa interessante pra ler aqui. Câmara da luz. Eu não quero vir... Eu não queria des... Eu não queria vir aqui agora. Eu queria descer primeiro. Talvez tenha algo mais legal pra pegar lá embaixo. Acho que agora é puzzle, né? Porque meio que desapareceu. Seja lá o que for que a gente tenha que pegar. Opa. Escrito élfico desgastado. O texto é instável e usa formas simples, mas pode ser entendido. Aqui já foi um lugar sagrado. Othren só se importava com um véu ser fino. Ele conhecia o ritual. Nós não questionávamos. Agora me pergunto o que o espírito sussurrou em seu ouvido. Quatro choraram como nossos chorariam. A lâmina cortou todas as gargantas e elas silenciaram. Sangue humano derramado, como havia sido o sangue élfico. Sangue inocente. Eu deixei os espíritos tomarem os corpos. Deixei os outros caírem. Lá está a justiça que merecemos. Com a força que restou, eu excelei. Com a força que restou, eu, Edolen, declaro que estávamos errados. Por um momento, o odor de sangue fresco paira no ar. Depois esvanece. É. Os elfos... É... Não eram muito diferentes do que Tevinter é hoje, né? Será que isso é uma característica de um mundo com magia? A arrogância e a inconsequência dos rituais? Acredito que os elfos deviam ser muito mais inconsequentes no passado. Mas eles deviam levar muito tempo aperfeiçoando as técnicas deles. Aí eles sofriam menos consequências. Enquanto os humanos sofriam as consequências direto, né? Que lugar é esse aqui, maluco? Vou pegar tudo aqui. Opa! Tem coisa para abrir aqui. Tem mais um glifo. Olha! Um mosaico. Dinheirinho. Runa espiritual soberba. Ok. Foi bom ter explorado aqui, né? Acende aqui. Não, não abriu nenhuma passagem secreta, não. Aqui no meio tem mais uma parte da espada para pegar, mas eu quero explorar os outros lugares. Aqui tem como reabastecer as poções. Não vou reabastecer agora, não. Vai que eu preciso reabastecer depois. Acende. Eu sou o elfo da Enel. Eu trago a luz. Ok. Vamos lá, Resident. Vou tacar fogo aqui. Caramba. Essa build do Solos de Mago da Fissura é muito boa. Beleza, com isso fica faltando um fragmento só da espada, né? Sabe uma coisa que também é muito esquisita, né? Que só percebe quem jogou os primeiros jogos. O Revenant, ele é uma coisa tão poderosa e obscura. Eles ficam escondidos e selados em estátuas e lugares, sabe? Então, por que no Dragon Age Inquisition que os demônios estão invadindo o nosso mundo? Não tem Revenant. Tem pouquíssimos Revenant para a gente enfrentar. Não faz sentido, lógico. Eles entupiram o jogo desses demônios... Demônios comuns, tipo, do orgulho. Mas não colocaram demônios do desejo. Não colocaram as abominações. E os magos virando abominações. E meio que ficou faltando, né? Eu critico tanto esse jogo. Até parece que eu odeio ele tanto assim, né? Mas é só uma relação de amor e ódio. Ela vai e volta. Acende aqui. Opa! Eita, tá cheio de morto-vivo aqui. É lá embaixo. Ó a Sarah, maluco. A velocidade que ela atira. Deixa eu olhar tudo aqui embaixo primeiro antes de sair abrindo porta. Acho que não tem mais nada aqui pra gente ver, né? Esse vai ser o último punho da espada. Vou pegar dinheirinho. Olha quanto dinheirinho. Talvez tenha mais dinheirinho pra cá. Ou não. Vamos lá. Vamos acender o que tem aqui. Pacada. Aquele Revenant vai dar um dano na gente ferrado, né? O Iron Bull morreu. É sempre assim, hein, cara? Me puxou de novo, doido. Sai daqui. Olha isso. Eu tô invisível. Esse é o mais forte de todos, cara. Vamos reviver aqui o... Vamos reviver aqui o... Especialzão. Toma. Maluco? A IA definitivamente não sabe jogar com o Iron Bull, porque... O tanto de dano que eu ranquei do bicho aqui. Será que a Dagna consegue restaurar a espada? A nossa... A nossa anãzinha? Será, 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 será? Vamos subir. Cara, se essa espada for ruim, eu vou ficar muito triste, galera. Na moral. Eu... Eu fiz uns itens OP. Craftando, né? Ao longo do jogo. Se essa espada for uma merda... Eu vou ficar bem chateadinho. Vamos lá. Vamos levar pra Dagna. Eu fico me perguntando se essa quest existiria sem a Dagna. Será que se a Dagna não estivesse na... Na Inquisição, essa quest existiria? Aê, vamos ver. Dagna! Restaure a espada. O quê? O quê? O quê que eles estão conversando? Você está lá. Eu tenho que saber o que era. As cores, os rios, a magia. Eu desculpe, é só tão emocionante. Você entrou no Fade. Se você tiver tempo, Inquisição, diga. Ela quer saber do Fade, cara. Interessante, hein? Vou falar pra ela. Você pareceu emocionante que eu entrou no Fade, como adiante. Emocionante? O espreme me emocionante. Isso é um perigo. Nós não podemos ir lá, normalmente. Nós nem sonhamos o nosso caminho lá. Eu nem consigo entender o que são os sonhos. Mas você estava lá. E voltou. Posso tomar uma sâmpla? Uma sâmpla? Oh, isso é um pouco sinistro. Eu me disse... Posso cortar um pequeno pedaço de você e fazer coisas com ela? Isso não soa melhor, foi? Isso? Nossa, que isso? Vou preparar um relatório pra você. Você vai ter um relatório completo de tudo que eu vi. O que isso vai fazer? É um começo. Eu me desculpe, é só... Isso é emocionante. Isso tudo é. Ah lá, operação disponível. Caramba, eu não sabia que tinha uma operação com a Dagna. Achei essa espada e uma ruína da Dagna. Nós achamos uma sâmpla em uma ruína da Elvena. Você pode fazer algo com ela? Essa coisa quebrada? Você não pode estirar uma sâmpla. O metal não se desculpe. O que se ela fez, mas? Isso seria incrível. Dagna. A sâmpla. Desculpe. É qualidade, certo? Eu poderia usar as peças para fazer um plano para uma nova sâmpla. Uma que é menos quebrada. É como se as peças são inspiração. Isso é perfeito para você. Ela fez... Ela fez a espada? Nossa. Caramba, peraí. Olha isso, galera. Olha essa espada, cara. Ela é melhor do que a minha. Ela é melhor do que a minha. É uma pena só ter como colocar... Deixa eu ver se dá para colocar outras coisas nela. Caramba. Ah, não dá. Iron Bull. Ou dá. Ah, só dá para colocar a runa, cara. Olha isso, doido. Maluco. Espada foda, cara. Nível 20. Vamos ver se dá para fazer uma... Uma runa interessante para ela aqui. Runa espiritual soberba. Isso é bom para matar o quê? É só dano espiritual, né? Runa matadora de dragões. Runa de corrupção. Essa daqui é boa, mas essa daqui... Acho que a espiritual dá dano em tudo, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Será exclusiva de cajado? Apenas cajado. Não, não dá. Vamos colocar essa daqui de corrupção. Caramba, mano. Pensei que a espada fosse ruim, cara. Mas ela é bem... Ela é bem forte. Vamos lá. Pronto. Dano só em vivos. Caramba. Muito foda. Bom, agora... Deixa eu ver se tem mais coisa para falar com a Dagna. Quero algo produzido. Não. Isso é diálogo básico. Por que que eles se juntaram a nós? Ela deve estar ganhando tanto a ponto de ela não precisar mais de nenhum título em Osama. O que qualifica você para ser um arcanista? Eu tomo o título porque sou um pesquisador magico, filósofo e mestre de aplicação prática. E eu gosto. Eu não posso realmente fazer magia porque sou um Dwarf. Mas isso também significa que não tem risco de possessão. É mais seguro que um mago. Isso significa que todas as habilidades que eu tenho, eu aprendi. Por razão e entendimento. Vendo da Câmara de Smith, eu sei o valor de mestre de uma esfera. Você conhece que Dwarf inventaram enchante? Provavelmente. Caramba. Muito foda. É sempre bom conversar com esses personagens. Esse cara aqui não tem nada pra falar. Bom, eu vou vender a espada que eu fiz pro Iron Bull há muito tempo atrás, né? Não serve mais pra nada, não. Anel da dúvida. Nossa, a gente catou tanta coisa cinza, né? Vende, 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 vende E estamos aqui na mesa Apareceu uma missão aqui da Dagna Que a gente vai estar fazendo no próximo episódio, galera Olha isso, a arcanista e o imaterial Um relatório na mão da arcanista Dagna Começaram a falar Eu odeio esses diálogos em cima da Uma requisição oficial feita oficialmente O inquisidor foi exposto às lágrimas do véu e à energia do imaterial Para ajudá-lo adequadamente a resistir a essas forças, preciso compreendê-las Preciso de amostras, eu preciso de vestígios, eu preciso ver Se for do agrado, requeiro os recursos para um grande experimento Para espreitar pelo véu Ou o mais perto que puder É um investimento caro, sei disso Mas necessário e é apenas justo Eu preciso ver, já escrevi duas vezes, é importante para mim Caramba, Dagna Beleza Bom, no próximo episódio a gente vai estar fazendo isso, galera E provavelmente eu vou estar dando início ao final Porque eu não tenho mais nada para fazer Essa missão aqui de apoiar a Vivienne eu não vou fazer Porque eu estou com medo de prejudicar a indicação da Cassandra como Divine Mas eu tenho medo também da Leliana virar Divine Isso é bem complicado Eu vou estar fazendo um save nesse ponto aqui do jogo Antes da gente ir para o final Para não dar errado Eu vou estar com medo Eu vou estar com medo de qualquer pessoa que chegou em contato com essa Eu vou estar com medo de qualquer pessoa que eu estou fazendo Eu vou estar com medo de qualquer pessoa que eu estou fazendo